Oi, galera! Vamos conversar sobre o ENAD? Os alunos são inscritos pelos coordenadores dos cursos e isso não é segredo para ninguém. A novidade é que em 2018, o estudante precisa fazer um cadastro para ter acesso ao sistema ENAD. Esse cadastro deve ser preenchido até o dia 21 de novembro. Mas não se preocupa que o professor Daniel Azevedo vai te ajudar nesse processo. Diz aí, professor! Olá, estudante! Você que irá fazer o ENAD 2018, chegou o momento de entrar no site do ENAD, lá em enad.inep.gov.br, e confirmar o seu cadastro. É o momento de você colocar o seu CPF, um telefone válido e um e-mail, para que a equipe que está cuidando do ENAD possa ter acesso a você. É nesse momento também que você declara se você necessita de algum atendimento especial. Vamos supor que você seja um canhoto. É nesse momento que você pode pedir uma carteira para canhoto. É agora, se você tem baixa visão, por exemplo, é o momento que você pode pedir uma prova com o tamanho da fonte aumentado. Faça isso! É a sua hora! Viu só como é fácil? Então preste atenção em só mais uma coisa. Você só vai poder responder o questionário socioeconômico e fazer a prova presencial se tiver com esse cadastro feito. Então não perca o prazo. Isso é importante para você e para a UFIS. Ajude a valorizar e qualificar o seu curso. Se liga no ENAD! E aí Obrigado.